O que é que está o Puxinho aqui? O que é que está o Puxinho aqui? O 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 que está o Puxinho aqui? você não soube que eu faço o mas tá na T usa Imo ok ok olha aí Oke Untuk penyalakan Pencet Ini dan ini Jadi dua-dua titik ya Ini pencet Ini pencet Ternyata Ternyata Kenceng juga Sobre Ternyata Ternyata Uau, olha aqui g存w Sescentei O cara O cara 如何 Não lupa sete eldas Peguei pulver O cara de colocar pelindung aqui 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 esok-esok potongnya esok potongnya esok potongnya ini plastik guys ayangnya plastik kemudian cara lepas bagian ini ulir terbalik jadi posisinya ke kanan bukan ke giling oke 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 cara masanya dipaskan disini kan ada ada ini ada lob ini ada lobnya ya dipaskan disini lob sudah bisa di ring pasang ring pasang bawahnya pasang ring pasang E aí Achei ajesitalkan Adalah card esta de o bяни até O E aí E aí E aí tem antes de putep como assim, então devemos ter funcione vamos fazer um arqueo Tchau, tchau. Oi, o que você pode? E aí 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 Coba Alcum Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.